A CIDADE NO BRASIL 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 Sería demasiado presumir A CIDADE NO BRASIL 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 levantado sobre a ruta azul no cielo, o puente invisível do amor e da amistade, tendido para a eternidade entre os dois povos, Filipinas e Espanha. Os vínculos de religião, idioma e cultura estamos cuidando com amor e perseverança e serão indestructíveis, como são indestructíveis as leis da História e da natureza. Filipinos e Espanhóis, Espanhóis e Filipinos, alzemos os olhos a lo alto e trabalhemos de consumo para que a boa semilla da Irmandade Filipina e Espanha madure em espigas de ouro ao calor da nossa fé, reflexando o latido da paz e do progresso universal. Obrigado. 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 Tchau, tchau.